E o mês de outubro começou com uma notícia que vai pesar no bolso do consumidor. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou mais um reajuste no valor da energia. Por isso é preciso se organizar direitinho para evitar prejuízos. Algumas dicas são importantes para economizar energia elétrica, como desligar a luz se não estiver no ambiente, e manter eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos desligados e fora da tomada se não estiverem sendo usados. Sabe aquele modo stand-by? A luz vermelha ou verde que é acesa em alguns aparelhos desligados? Pois é, você deve ficar atento, porque mesmo que indique menor consumo, continua consumindo energia elétrica. É o caso, por exemplo, de computadores, micro-ondas, cafeteiras, televisores, entre outros aparelhos, com o consumo mais elevado de energia elétrica, principalmente nesta época do ano, a conta de luz vai pesar mais no bolso dos brasileiros. A fatura de energia deve ficar mais cara com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, sendo o patamar mais alto do sistema de bandeiras, que estabelece cobrança extra nas contas. As bandeiras tarifárias de energia elétrica foram criadas em 2015 pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. O objetivo é alertar os consumidores sobre os custos. As bandeiras indicam as cores verde, amarelo e vermelho, e cada cor indica se a energia custará mais ou menos. Esta consultora financeira explica quais os impactos que esse aumento pode trazer aos consumidores. Vai direto para o bolso do consumidor. Então tem que rever hábitos, tanto financeiro como hábito em casa, de consumo, hábito mesmo de consumo. E não só com a energia, hábito de consumo com outras coisas do dia a dia. Então é preciso conhecer o orçamento, é preciso ter um planejamento. O cenário ideal é que a família estivesse já com esse planejamento e tivesse uma reserva para esses casos. E com esse aumento, algumas orientações são importantes para que o reajuste na conta de energia não deixe as famílias no prejuízo financeiro. Quais as orientações para que esse reajuste não deixe as famílias no prejuízo financeiro? Pronto, não fechar os olhos para o orçamento familiar. Não se planejou, não importa se ganha muito, se ganha pouco, se não tem um planejamento, agora é a hora. Senta, vê o que pode ser cortado, vê o que pode ser diminuído, reavalia o hábito de consumo e diminui esses gastos para que tenha uma sobra no orçamento, para poder ajustar e a conta de energia não se tornar a vilã no final do mês. E planejamento é fundamental? Sempre, planejamento sempre. Tchau.